Qualquer novidade na tecnologia para facilitar a vida do cidadão, os golpistas não perdem tempo. A ferramenta mais recente usada por eles é o programa CNH Social, que nem foi ainda implantado pelo DETRAN. Nós alertamos que isso é golpe, o DETRAN não entra em contato com ninguém. O programa CNH Social já foi aprovado a lei, estamos em fase de regulamentação e adequação de sistemas. Oi, você acabou de ser contemplado pelo projeto CNH Social. Essa é uma das mensagens que muitas vítimas estão recebendo recentemente. E aquele desejo de andar dentro da lei em um trânsito como esse aqui, pode acabar virando um grande prejuízo aí para o seu bolso. Isso porque o DETRAN não envia mensagens por meio de celulares solicitando dados pessoais para fazer cadastros como esse. Aí você já sabe, se passar algum dado seu para quem está do outro lado do celular, você corre o grande risco de ser vítima de golpistas. Então, para evitar de ser um alvo fácil de ser enganado, o próprio DETRAN informou que todo cadastro será feito via site do próprio órgão. O programa deve entrar em funcionamento no mês de março e nessa ocasião nós vamos publicar editais. Serão editais por cidade, por região do estado, com determinado número de vagas, explicando todo o processo de inscrição e funcionamento do programa. A inscrição será através do site do DETRAN, conforme a região divulgada, com o número de vagas divulgado. O programa CNH Social vai beneficiar 5 mil pessoas de famílias carentes por ano, com o pagamento de todos os custos do processo de habilitação, desde os gastos com a autoescola em relação às aulas práticas e teóricas, até o pagamento das taxas do DETRAN. A expectativa é de um investimento anual de 15 milhões de reais.